Passamos pelo pop de Michael Jackson e vamos agora apresentar mais um talento plumenauense, cantando uma de suas composições e de certa forma até uma homenagem para o padrinho dela. Relembrando o ano passado, nós tivemos a perda do nosso segundo maestro, que foi o Marcílio Rodrigues, que faleceu aos 87 anos, fizemos homenagem o ano passado para ele. E esse ano perdemos o querido maestro e saudoso Frank Graff, que na minha primeira aparição como maestro da banda municipal, eu o convidei, ainda fui na Fundação Cultural para reger uma das músicas que ele mais gostava, que era a valsa do imperador. E a Delara, por coincidência, quando eu convidei, a Delara é afilhada tanto de batismo quanto musical do Frank Graff. Então será também uma homenagem para ele, cantando a sua própria composição, Delara Logo Eu. Aplausos 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 Um dia desses a gente acorda Sem saber quem é Depois de uma boa conversa em família Faz sentido o que se é E eu não lembro de onde eu vim Sorrida estou por estar aqui Levo a 26 pro som aparecer Depois do temporal Logo eu, logo eu Moça de muitos costumes Vou descer, eu vou descer Do salto pra me conhecer Logo eu, logo eu Moça de muitos costumes Eu vou descer, eu vou descer Do salto pra me conhecer Ei, 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 ei Um dia desses eu te encontro Reconheço no teu olhar A minha boca, o meu falar até Meu jeito de andar Esqueço tudo que passou, oh meu bem Eu não me importo mais Unir presente e passado nessa vida Eu nem alegro mais Logo eu, logo eu Moça de muitos costumes Vou descer, eu vou descer Do salto pra me conhecer Logo eu, logo eu Moça de muitos costumes Eu vou descer Eu vou descer Do salto pra me conhecer Iê, 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 iê Iê, iê, iê... Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh